Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. 1 Coríntios 15, 1 Quando recebemos um presente que consideramos importante, queremos cuidar dele, porque sabemos que é necessário preservá-lo para que dure muito tempo. Por exemplo, se somos presenteados com alguma roupa que gostamos, não basta usá-la corretamente, também é necessário lavá-la da maneira certa, guardá-la em um local onde não se estragará. Ou seja, precisamos tomar todos os cuidados devidos para que permaneça sempre como nova. O apóstolo Paulo fala sobre um presente especial que recebemos de Deus, o evangelho. Mas também ele nos lembra de que é necessário preservar este evangelho na nossa vida, continuando firmes na fé e sempre anunciando essa mensagem de salvação de forma correta, sem corromper nenhuma parte. Paulo disse, lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Esse evangelho diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e, portanto, nós também ressuscitaremos. Com Jesus, temos uma nova perspectiva de vida. Recebemos uma nova roupa de presente, uma roupa de salvação. Paulo ainda nos diz, vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Sim, recebemos uma nova vida como presente de Deus e o próprio Deus nos ajuda a perseverar nessa fé, lutando contra o pecado, contra as mensagens falsas, contra a corrupção. E não estamos sozinhos, porque o amor de Deus está sempre conosco e esse amor também produz os resultados necessários para a nossa vida cristã. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela palavra de salvação que recebemos, que a mensagem da ressurreição sempre conforte o nosso coração. Ajuda-nos a perseverar nessa fé, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado pela palavra. Amém. 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 O que é isso?